Sob o luar Nós dançamos Nos sonhos nós nos arriscamos Sua mão na minha esta noite Tudo parece certo Você e eu tão divinos Estrelas alinham Corações se combinam Neste amor seremos Um conto para a eternidade Humor na brisa Com você fico à vontade Cada sorriso um livro Nos seus olhos o amor eu levei Você e eu tão divinos Estrelas alinham Corações se combinam Corações se combinam O amor eu levei Você e eu tão divinos Estrelas alinham Corações se combinam Neste amor seremos Um conto para a eternidade O amor eu levei O amor eu levei E a noite É uma encontração